Eu nunca mandei nudes Ó, essa vai ser a primeira vez que todo mundo vai fazer a minha intro comigo Ninguém nunca fez, eu acho Hey bro, bro, hey, hey, bro, hey Cai tudo Todo mundo pula Aqui ó, faz o sinal aqui com as duas mãos Não, mas como é que... É difícil de pular, é só de pular Ó, só, entendeu? Vai cair na cena Isso, ó, tranquilo, mano, primeira vez Aqui é inédito pra todo mundo, hein, bro 1, 2, 3 Hey bro Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E faz muito tempo que eu não trago pra vocês alguma tag, algum vídeo mais, sei lá Tipo, sentado e conversando, sabe? Geralmente eu com a câmera que nem um idiota correndo pra lá e pra cá e fazendo coisas erradas da vida É verdade Tô aqui com essas pessoas maravilhosas Sejam bem, fala comigo Ó, tem que fazer um Dab for Haters pra aparecer no canal, é só um Dab Dab pro Senhorita Carolinason Brindleine Que isso, já puxando em inglês E é isso, gente Eu tava pensando em várias tags pra eu poder trazer Sei lá, quem é mais provável É uma tag que a gente pode trazer também, que é legal Dá umas polêmicas essas tags, né? Gente, é uma provável de fazer tudo É, já entendi já Só que eu pensei o quê? Vamos trazer um Eu Nunca Que é uma mais classe Amém 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 Salva nós Mas o Eu Nunca pode ser pesado Nossa, o que é mais provável é muito melhor do que Eu Nunca Mano Eu Nunca Eu Nunca é muito mais pesado Você não vai jogar pra mim não Não, ó Eu não vi as perguntas Eu pedi as perguntas lá no Instagram E não sei Eu vou ver aqui, ó Vocês vão ver comigo Vai ter várias perguntas Eu vou parem nenhuma É pesada? Não é pesada? Mandei Estou lascado O problema do Eu Nunca É porque ele é revelador Porque, por exemplo, ninguém sabe Às vezes, sei lá Que o John toma café Ah, eu nunca tomei café Aí o John fala Eu já Já se confessou E a gente pegou leve na história do café aqui, né? Nossa, olha aí Eu fiquei tipo Nossa, realmente O negócio já é mais... Realmente que descoberta incrível Pra vida das pessoas Eu nunca fui no Santo Cupido E peguei 300 meninas Aí o John Eu já Eu já Ei, Johnzinho Tô tão doente Que eu não consigo nem levantar da cama Vamos começar esse vídeo logo E vai ser sorte Eu vou confessar Que se for polêmico Vai ser pesado pra mim também Porque eu não tenho o que responder Eu tenho o que fazer Mano, eu sou menina Tenho uma reputação maior Você é o mesmo direito nosso Mulher, homem é a mesma coisa Igualdade Igualdade Parou Não tenho nada de esconder Eu não tenho nada de esconder Primeira pergunta, Carol Essa aí eu não vou Não, mas é que... Vai, vai Já manda Pesada não Vamos aqui pra sorte Calma A galera vai ver Eu abri o dedo Na mão do John parece que vai vir muito pesado Aqui Eu nunca fui expulso da escola Calma Eu nunca Eu já Que feio, moço Expulso pra sempre Ou... Eu fui convidado a me retirar Chegou o menino do rolê 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 A me retirar da escola Só porque eu participava do grupo Você acredita? Porque tipo, tinha grupo no Facebook Não sei o que Aí falou, ah, você é do Senas Thomas Que é o grupo e tal Nossa, mas aí... Era muito... Você ia ser pesado Eu não precisava sair da escola O José é gangster Não, ó... Eu não fui expulso É gangster Só que eu fui convidado a retirar E eu ia entrar em uma escola nova Que era difícil O que eu fiz? Eu falei, mano Eu não sei como que é a escola Eu vou me retirar mesmo Eu vou me retirar e vou pra outra Porque os professores iam ficar bravos comigo Então... Não fui expulso Foi um pouquinho Não fui expulso Convidado Agora a minha história Foi tranquilo Eu era abusado quando eu era criança Tipo, muito elevado Muito, muito, muito mesmo Muito Aí... Eu com dois anos de idade Dois? Fui convidado a me retirar Não, mas dois? Dois Você nem fala com dois Fala Puxava o cabelo do amigo que nem tinha Fala Cara, é que ele vem cá Que eu vou puxar sua culpa Era tipo... Não, não era dois Era tipo uns três, quatro É... Dois não tá nem na escolinha Três, quatro Três, quatro Eu dava dedo no meio Eu... Jesus Fazia um monte de coisa De uma daquelas criancinhas, sabe? Abusada, né? Eu era um... É um capetinha É um diablo Eu nunca fiquei com mais de dois youtubers Vai, João Vocês viram? Eu já Um eu namorei Eu já Eu tô já também Eu nunca fiquei com mais de três youtubers Não Eu não Eu já Eu nunca fiquei com mais de quatro Para, João Para de jogar Para Eu nunca fiquei com mais de quatro Para, João Eu já Para, João O maluco é brabo Para, para Vamos pro próximo Vai, vai Eu nunca caguei escondido na casa de algum amigo Sabe? Tipo, sei lá Ligou o chuveiro pra disfarçar Não Eu cagava, abria a porta ainda, depois terminava pra sentir o cheiro Fala, ó... Todo mundo caga, eu também Ai, vai Que nojo Eu já caguei escondido Não escondido Ah, eu não lembro Escondido, escondido, escondido Mas sabe? Tipo, entrar no banho assim Mano, aquele amigo que você não tem intimidade Abri a torneira Olha, primeiro dia que eu fui na casa do Matheus e Mazzafera Eu já abri a torneira assim Calma, disse Foi a primeira vez que eu fui na casa do Mazzafera Eu já fui cagando lá Abri a porta e falei, ó, cheira todo mundo Não, mas é isso Não, mas é normal Por exemplo, eu vou na casa do John, eu vou cagar Vou cagar Tá tudo bem? Né, agora tipo, eu tô na casa de sei lá Tem uma galera assim, eu não mancho Bateu aquele louro, vamos tomar um banho Liga o chuveiro aqui, ó, o chuveirinho cair em você aqui, ó Só aquele barulho d'água batendo no chão Todo mundo descobre Todo mundo sabe Coisada, tá rindo direto Eu nunca peguei a mesma menina que meu amigo pegou Amigo em geral? Não, tipo, eu amigo, amigo, nunca O ciclo de amizade é porque... Tem pouca gente, galera Tem pouca gente Não Eu já Eu já, mas foi proposital Eita De youtuber? Não, não, não Ah, de uma coisa assim A minha e as outras amigas Foi tipo Eu e minha amiga, minha melhor amiga Num carnaval a gente falou, mano, olha aquele menino Carnaval tudo acontece, né? Ninguém lembra Ninguém lembra direito as coisas Aí a gente ainda comentou A gente falou, cara, a gente nunca ficou com tipo Uma pessoa incomum Aí a gente falou, vamos ficar O que cara? A gente chegou no menino e falou, oi, tudo bem? As duas? As duas O moleque, imagina, você tá suado? A sua avó e chega as duas Mas aí, tipo, ele deu um beijo nela, deu um beijo de mim e a gente sai fora E o moleque dele tem o que? Contar essa história com o filho dele Chegou nos amigos e falou, você viu? Eu quero fazer igual Se não tinha ninguém vendo, ele beijou tipo assim, ó, de olho aberto assim, ó, pra alguém ver Passando alguém perto, ele, ô, 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 me assiste Porque se eu contar ninguém vai acreditar Beijo triplo, né, não? Não, não foi Nunca dei beijo triplo Mas então, quem que pegou a barba? Sua amiga ou você? Então, calma Não, não, mas beijo triplo é dar beijo triplo Então, mas quem que pegou a barba? Uma beijou depois a outra Quem que pegou a barba? Ih, rapaz Carol Não, não sei mesmo Então vai Eu nunca dei beijo triplo Nunca Vai, João? Sim Eu sou safadão Eu já Eu nunca briguei com outro youtuber Eu nunca Eu nunca também João, você brigou sim Eu briguei Se eu briguei, você brigou também Brigaram Não, não, não Então eu não briguei Eu nunca briguei Calma, que eu tô me recordando aqui agora não Não, eu nunca Eu briguei Ô, João, com quem que ele dá um brigou de youtube? Comigo só Ah, mano Brigaram com o João Eu sou muito sincero, mano É poucas ideias Eu sou malandrão É o certo pelo certo Mas brigou Brigou, brigou, brigou Com vários Ixi, quer que eu comece a nomear aqui? Tem um leque Tem um leque A gente fica até abalhando aqui, ó Você vai olhar o João tá anotando as coisas no bloco de notas Falar a ideia de vídeo Ele não é youtuber Eu nunca briguei com nenhum youtuber Mano, sério, eu sou da pazão Eu também Eu era da paz Eu sou muito E eu não tenho nenhuma pessoa que eu sou brigada Você não gosta? Eu também não Eu não tenho, real Eu sou de boa, eu sou da paz Não tenho ninguém com treta real Ó, primeira vez que eu vi o Joãozinho eu já tava tretando com o youtuber Mano, pra você ver Porque, mano A gente não era nada Não era nada, tinha 100 mil O cara tirou com a minha cara Eu falei, mano É verdade Na moral, tipo, nada a ver Aí eu virei amigo do Joãozinho Eu fui com ele, não, mas tipo assim A gente já conversou A gente já foi pra se conhecer E nessa da gente se conhecer Tinha outro youtuber O João já brigou com o cara Mano, 100 mil inscritos Começo de carreira Começando a carreira aqui O João, vamos brigar já Ah, eu vou falar a verdade Eu peguei a mina que tava lá Aparentemente com ele no rolê Aí ela me quis Não era culpa minha Aí virou uma treta Mas já tinham se estreado antes Mais ou menos Já que assim, ele tá meio mala e tal Ah, sim Eu fui cumprimentar o cara O cara virou a cara Aí eu falei, oxe Tá me tirando Já é hora que começou a carreira dele brigando É esse negócio aí É que não tinha tretar nenhum naquela época Primeiramente, humildade, tá ligado? Independente do número de inscrito É verdade De dinheiro De qualquer coisa que você tiver Cara, tem que cumprimentar Um gesto de oi, tudo bem? Bom dia, bom dia Com todo mundo Isso é o mínimo Eu cumprimento de pessoa na rua Que eu não conheço Imagina quem eu conheço Uma pessoa que não sabe dar um bom dia Boa noite, boa tarde Cara, pra mim já não vale nada O cara não tem respeito De dar um bom dia Boa noite, boa tarde, ou oi Pior coisa, sabe o que é? A galera que vem, tipo Vocês dois estão conversando Vem, cumprimenta um E não cumprimenta o outro E não cumprimenta o outro Nossa, eu posso falar uma coisa? Eu, tipo assim Eu caguei literalmente pra pessoa Só que você fica sem jeito Eu fico Eu não consigo Por exemplo, eu chego e cumprimento o John Whitey Olha e falo assim Você fica tipo Você fica tipo Você trava Você trava Se for uma roda de 20 pessoas E eu só conheça uma Eu vou falar tipo Oi, tudo bem? Pelo menos, tipo assim Cumprimentei Exatamente O mínimo Tipo Oi, oi, oi Nossa Eu nunca traí Meu namorado ou namorada Alguém que namorou Que já traí Nunca Nunca também Cara, só os fiel E eu namorei, hein? Eu também Meu Deus Eu namorei nove anos na minha vida Calma, com uma pessoa só? Não Cinco anos um, quatro anos outro Ó, eu namorei quase cinco Quase cinco anos Um tempo também, hein? E namorei depois de um ano Sem traição Eu namorei cinco, depois quatro e seis meses Então uns dez anos Eu namorei essas duas fases suas que namorou Eu namorei uns seis anos Você pegou mesmo? A gente conhecia quando você tava namorando Eu namorava Terminei Aí pegou namorando de novo E você, John Vlogs? Sem traições? Sem traições? Sem Mas você namorou pouco, né? Foi quase um ano Não, é perto da gente aqui também A gente é o quê? Nossa É Geralmente a pessoa namorou o quê? Ah, eu namorei seis meses Vocês já namorei seis anos Eu namorei nove Eu fico Que legal é que eu sempre faço esse cálculo Tipo, ah, eu namorei nove E as pessoas ficam com a mesma pessoa Casou, tem dois filhos Mas eu morei junto Ô, louco Tá vendo? Revelações É a época da faculdade Quase minha idade, nove Quase minha idade Eu nunca fiquei com um fã Eu nem tenho fã, quase Você tava ainda Eu não aguentei Eu não aguentei Eu não aguentei Você fechou a cara aqui, ó Então vai, John Meu primeiro encontro escrito Eu não sei se era fã Eu não sei se era fã Eu nem sei se era fã John, tiver uma foto comigo, por favor Não, mas ela tava lá por você e por outras pessoas Aí eu arrastei ela Quanto espertinho Que eu fui mais ligeiro John, John, John Nenhuma fã Ninguém nunca chamou no directzinho Você era fã Não sei se é fã, fã, fã Não fã, fã, fã Mas fãzinha, pá Eu nunca tive coragem de pegar aquela pessoa que é fã de assistir meus vídeos pra caraca Nunca, nunca Mas que já me viu em algum lugar Ou conhece em algum canto Às vezes vem Nossa, de um vlog, pai Você olha mal gato Aí você fica tipo Aí nós falamos Opa Eu gosto quando a pessoa não me conhece Eu gosto de chegar e falar Prazer, eu sou Luan Eu não gosto de chegar pra pessoa e falar Prazer, Luan Ah, não, já te conheço Fala da minha vida pra mim Eu não gosto disso Eu gosto de, por exemplo Você tá trocando ideia com a Mina Você quer conhecer a Mina É Mas se você não tem como Você se apresentar pra Mina Como é que o assunto vai fluir Se ela já sabe tudo É, você fala É, porque eu fiz isso Sabrina, eu vi Eu vi Eu vi, te acompanhe Ah, não sei o que Não, eu tô ligado Eu assisti tudo Dei like Se inscreve no canal Se inscreve agora Ativa o sininho Já se inscreve em todos os canais possíveis Escreve no meu De John, da Carol É isso E confere pra ver se tá inscrito mesmo Eu nunca peidei e culpei a outra pessoa Muito bem Você mesmo Já culpei você Você tá de brincadeira comigo? No Improva lá A gente tá toda hora Nossa, peidou não Ali o John cagou em tudo Não, não Não era eu não Não, não Acabou de que eu não vi naqueta Mano, pensa num cheiro de gambá morto Não Ou parecia um cheiro pegando Eu não tava mal ali, né? Nossa, parecia um cheiro pegando um defunto De gambá Deixaram numa gaveta 3 semanas Cheiraram e colocaram na vida Tranquilo Tá bom então Ó, eu vou contar o meu segredo Quando eu estudava Sempre que eu peidava E fedia tipo normal, sabe? Cheiro de peido Eu falava Então tipo, eu peidei Aí todo mundo, nossa peidaram Fui eu Aí quando eu soltava aqueles peidos muito podres Aquele que sabe o que que chega a lacrimejar o olho Que eu peidava Olhava pra pessoa A pessoa tava lacrimejando assim ó Tipo de gambá Sabe? Pessoa chorando Tipo de gambá Aí a pessoa Nossa peidaram Quem foi? Foi o João Aí quando eu peidei eu falo Aí todo mundo é mesmo Joãozinho fala Nossa, muito boa Nossa, muito boa O miserável é um gênio Ah, isso aqui é pesada Eu nunca beijei uma pessoa pensando em outra Nossa No Muitas vezes Eu acho que é Eu acho que eu nunca Mas quando o olho tá fechado eu vejo preto Então eu não sei É Não, não Porque você tá fechado assim Mas imagina Não De tá tipo mega apaixonadinha assim Aí não rola com a pessoa Aí você fica com outra Aí tipo você fica pensando E pensando Eu não sei Já? Porque pra mim ficar com a pessoa eu tenho que estar muito afim dela Não, mas tipo Não de ficar Ficar e não de Ai vou beijar a pessoa com a intenção de pensar Mas você viu que não tava legal aí você falou Mas você tá ali e fala tipo Nossa, se fosse tal pessoa Estaria mais legal, é isso a relação aqui Aí você fica, né Eu nunca mandei nudes Nunca Eu já Eu falo mesmo, quando eu era menor É Não é Você é louco de um dia de sem chance Não, tá maluco Nunca Eu nunca real Com a mínima curiosidade Quando eu era burro, bem dizer né Quando você não pensa muito, jovem, emocionado Você só vai, você deixa fluir Ah é Eu já mandei tipo uma vez na vida só Eu nunca caguei nas calças depois de grande Você já Só pra eu ter vontade de ver você já Peita mal Caga pra caraca Vai 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 Eu nunca Não, eu também nunca É mentira Eu acho que nunca também Pedi um olhado Pedi um olhado já Eu nunca cara Cara eu não lembro real Tava meio mal Pei do... Pei do pesa né Mas é isso rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Descobrir alguns podrezinhos nossos Tamo junto bro Inscreve no canal do John Quem não for inscrito O link tá aí na descrição Inscreve no canal da Carol também O link tá aí na descrição Segue nós no Instagram Nós tamo junto Beijo Beijo Fui